Cidades contemporâneas podem ser estruturas complexas Situação que dificulta o acesso ao único planejamento que abarque Especificações do território, algo não tão simplório Por esse motivo, existem leis específicas pra obras de infraestrutura Abertura de avenidas, construção de parques, rodovias, galerias De drenagem com destaque pros sistemas de mobilidade Instrumentos urbanísticos que permitem ao governo planejar Privado e público dão força pra se executar Transformações pra ampliação da melhoria de vida De quem interage com a cidade no seu dia a dia Cidades contemporâneas podem ser estruturas complexas Situação que dificulta o acesso ao único planejamento que abarque Especificações do território, algo não tão simplório Por esse motivo, existem leis específicas pra obras de infraestrutura Abertura de avenidas, construção de parques, rodovias, galerias De drenagem com destaque pros sistemas de mobilidade Instrumentos urbanísticos que permitem ao governo planejar Privado e público dão força pra se executar Transformações pra ampliação da melhoria de vida De quem interage com a cidade no seu dia a dia